Os eleitos complouros na Câmara Municipal de Évora continuam a visitar os agentes do Conselho com o objetivo de conhecer mais ao pormenor o trabalho do movimento associativo conhecendo também o funcionamento das instituições e as suas valias mas igualmente as necessidades e problemas que defrontam o Presidente do Município Carlos Pintzá acompanhado pelo Vereador Eduardo Luciano e pela Vereadora Sara Dimas Fernandes e ainda por técnicos municipais deslocaram-se desta vez ao Évora em Música e à Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia da Horta das Figueiras A comitiva foi recebida nas instalações do Évora em Música pela Presidente da Direção Executiva, Helena Zuber onde se realizou uma reunião de trabalho onde se falou também do funcionamento da instituição que conta com mais de 300 alunos e necessidades sentidas principalmente a nível da requalificação do espaço Os projetos para o futuro também foram abordados bem como a articulação da educação com a música e cultura abrindo-se perspetivas de trabalho A instituição notável da cidade, de grande importância que garante o ensino da música em Évora tem neste momento mais de 300 alunos e infelizmente teve que os reduzir por falta de financiamento já chegou a ter 500 e tal alunos Estivemos a olhar as condições das instalações por um lado, são instalações municipais que estão cedidas mas que precisam de ter uma intervenção e tivemos a olhar também o funcionamento da instituição e projetos para o futuro, sobretudo nomeadamente a articulação entre as questões da cultura da música e da educação com as escolas Abriram-se perspetivas de trabalho muito positivas De seguida a comitiva deslocou-se até à freguesia da Horta das Figueiras onde visitou a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos reunindo com os seus corpos gerentes A questão mais premente prende-se com o acabamento das suas instalações Isto tendo o Presidente do Município informado que foi apresentada uma candidatura a financiamento comunitário estando agora a aguardar o resultado para poderem depois avançar com a obra no terreno o que se prevê acontecerá no próximo ano Depois da reunião na atual sede da Associação seguiu-se a visita às futuras instalações que se localizam perto da atual sede e cuja obra se encontra por acabar Uma outra área virada para o apoio social dá apoio aos reformados, pensionistas e idosos da Horta das Figueiras e está empenhada em construir instalações dignas para poder dar esse apoio Estamos exatamente a ver aqui esse empenhamento que foi o início da obra infelizmente uma obra que está parada por falta de recursos e que houve um acordo com a Câmara no sentido de podermos fazer uma candidatura para procurar financiamentos comunitários que permitam concluir a obra Essa candidatura está feita Estamos a cumprir o acordo que foi acertado com a instituição e que passou aliás por uma Assembleia Geral que aqui se realizou e estou convencido que no próximo ano esta obra poderá avançar não é? não é? né? eu vou tegar e esse tempo e é a verdade mas também não é? é a verdade que eu vou fazer